Como todos nós sabemos o mundo de My Hero Academia é repleto de individualidades, sejam essas individualidades fortes ou fracas, porém uma que se destaca muito é a individualidade da nossa querida Hagakuri, ou melhor dizendo a garota invisível. Com toda certeza você já se perguntou pelo menos uma vez como deveria ser a aparência dela, e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. A Hagakuri foi uma personagem que nos foi apresentada desde os primeiros episódios, e se pararmos pra pensar a sua individualidade é muito forte, porque com esse poder daria pra ela se infiltrar fácil em qualquer canto, porém com tudo isso ela passa muito despercebida no anime. Nós telespectadores nem sentimos a sua ausência, e como eu já falei anteriormente é muito provável que você já se perguntou como deve ser a aparência dela, e por incrível que pareça o autor da obra já veio a público e nos mostrou a aparência da personagem, e tudo isso em comemoração ao 34º volume do mangá. O nosso querido Correi Horikoshi autor da obra fez uma ilustração da Hagakuri junto com o Kerishima, sendo publicado em um perfil lá no Twitter, só que o melhor de tudo foi esses designers feitos por fãs, que mostrou claramente a aparência dela, e convenhamos ficou simplesmente maravilhosa, seria muito da hora se alguma vez ela fosse mostrada no anime. Eu confesso que quando eu a vi pela primeira vez fiquei muito surpreso com a aparência dela. Comenta aí se você já tinha visto essa ilustração da Hagakuri. E claro antes de sair do vídeo não esqueça de deixar seu like pois isso me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!